Música Algumas questões. Primeiro, algumas boas notícias, porque a gente precisa sempre encher o coração de esperanças quando a gente está tratando de temas tão difíceis quanto esse. Então, nós atravessamos um momento muito crítico da economia brasileira, sem precedentes históricos, dois anos subsequentes de uma gravíssima recessão. Mas as coisas estão começando a melhorar como resultado de um conjunto amplo de ações que o governo e o Congresso Nacional têm adotado nos últimos meses. Então, isso já vem se tornando presente na mídia e é importante a gente mostrar. A capa da Veja mostrando o fim da recessão. Criação de empregos depois de 22 meses de redução. A arrecadação federal começou a apresentar o primeiro mês de crescimento real, depois de muitos e muitos meses. A produção industrial voltou a subir depois de 34 meses. Os leilões de aeroportos foram realizados nessa semana passada com grande êxito, depois também de muita dúvida, muito questionamento. quatro empresas estrangeiras adquiriram os aeroportos e a avaliação de rating do país teve o primeiro sinal de melhoria, depois de termos perdido o investment grade, termos tido várias reduções de nota. As taxas de juros estão caindo. O mercado já fala de taxa de um dígito ao final desse ano, já falam de taxa de 8% no ano que vem. E isso é resultado também de um processo de trabalho. A Deconomis dessa semana traz o Brasil entre as economias emergentes que estão em ascensão. Isso é resultado da construção de um processo de credibilidade. Processo esse que começou com a aprovação da PEC do Teto do Gasto, que nos deu, senhores, a PEC do Gasto, nos deu, deputado Dacísio Peronde, nos deu uma licença, nos deu um período de boa vontade. O mercado está nos dizendo, olha, com isso vocês têm tempo para trabalhar. Porque a realidade, a realidade dos fatos é que nós estamos com a dívida em 70% do PIB, tivemos 150 bilhões de déficit o ano passado e teremos 140 bilhões de déficit este ano, teremos déficit no próximo ano e, quiçá, em 2019, nós consigamos retornar para o equilíbrio nas contas públicas. Portanto, o cenário não é de nos desmobilizarmos, é o contrário. É neste momento, nesta gravidade, que todos os brasileiros têm que compreender que nós temos que tomar as ações necessárias para recolocar o país na direção correta, na direção do equilíbrio, do crescimento, da geração de emprego, de renda, de desenvolvimento do país. Esse é o caminho para o qual o país não pode se afastar. Este é o caminho que nós precisamos construir com a ajuda de todos. Parte desse caminho é a reforma da Previdência. Por que é a reforma da Previdência? Porque a nossa despesa com Previdência hoje representa 54% da nossa despesa total. Mas é mais do que isso, é mais grave do que ser 54%. O problema é que a nossa despesa com Previdência aumenta R$ 50 bilhões por ano. Mas isso é muito ou é pouco, ministro? Deputado Caifé, o nosso investimento é R$ 40 bilhões. Então, eu digo, a Previdência está engolindo todas as outras despesas do governo federal, inclusive as da seguridade. Nós vamos ver isso logo mais adiante. Mas nós estamos tendo a oportunidade, como eu disse, porque nós compramos o ingresso, nós compramos tempo com as reformas que fizemos no ano passado. Reforma das estatais, marco legal de petróleo, questão do PEC do gasto, etc. Nós ganhamos tempo. Por isso, nós podemos fazer a reforma da Previdência tal qual nós estamos propondo. Aqueles países que não fizeram, ou pelo menos que não tiveram a condição de ganhar tempo, tiveram que fazer uma reforma da Previdência muito diferente da nossa. A Grécia teve que fazer uma redução de 5% a 15% no valor das aposentadorias. teve que aumentar a contribuição dos trabalhadores também entre 5% e 10%. Mas teve que congelar o valor dos benefícios. Não é congelar, como foi dito da PEC do gasto, que é o congelamento corrigido pela inflação. Não, congelar em valor nominal. É dizer, é R$ 100 e não é mais do que isso. Portugal, redução, aumento da cobrança, suspensão das aposentadorias de quem já tinha constituído o direito. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não paga. Simplesmente não paga. Devo, pago quando puder. Isso é a reforma da Previdência que nós estamos evitando. É a reforma da Previdência que nós não queremos fazer. E que o Brasil, entre poucos países, tem a oportunidade de não ter que fazer. Não fazendo a reforma gradual que nós estamos propondo, nós chegaremos ao ponto de fazer isso. O Wilson mencionou. Ah, faz 30 anos que dizem que a Previdência está quebrada. E é verdade. E não é por acaso que, nesses 30 anos, três vezes fizeram reforma da Previdência. Governos de matizes diferentes. De matizes diferentes. Porque a realidade dos fatos se impõe. Nós podemos fazer as conjecturas que a nossa mente permitir, nós podemos gerar a discussão que nós quisermos. No final do dia, nós temos que depositar o dinheiro na conta das pessoas. E, se não tiver o dinheiro para depositar, é o que acontece com o Rio de Janeiro e com outros estados no país hoje. Não tem dinheiro. Avisa lá que não tem dinheiro. Cabral levou. O que é que nós estamos propondo? Cabral e Júlio. Uma reforma dentro do estrito, do estritamente necessário para o país. Estritamente necessário. Nem um pouquinho além do que é o estritamente necessário. Uma reforma gradual. Uma reforma que preserva os direitos de todos que estão aposentados. Não há redução de benefício, não há aumento de contribuição, não há nenhuma penalização para quem já está aposentado. E isso é pouco? Não é pouco, deputado. São 20 milhões de pessoas. Pensionistas. Não se mexe. Quem já está vai continuar recebendo. Quem recebe acumulado vai receber acumulado. Tudo isso preservado. E mais, aqueles que já têm condição de se aposentar, preservados. Além disso, uma regra de transição de 20 anos. Uma regra de transição de 20 anos. Isso é uma reforma gradual. Não se pode falar que é uma reforma exagerada, uma reforma duríssima. Não. Não. Por que não é? Porque o Brasil tem uma pequena janela de oportunidade histórica de fazer uma reforma gradual. De fazê-lo sob controle. De fazê-lo sem os credores batendo a porta. A regra de cálculo, que também mencionaram, ah, porque vai ter que trabalhar 49 anos. Não é verdade. Aos 25 anos, você vai se aposentar e vai ganhar 76% do valor da contribuição, do salário de contribuição. Se aposenta com 25 anos e ganha 76%. Não é verdade que vai ter que trabalhar 49 anos. Isso não é verdade. Não existe aposentadoria integral hoje, nem hoje, nem em lugar. Por favor, o cidadão que representou a Anfip, calma, nós todos terão tempo de debater. Além disso, houve uma exposição, há pouco, absolutamente respeitada por todos aqueles que discordavam das colocações feitas pelo palestrante que antecedeu o ministro. Vamos demonstrar que nós temos sim condição de fazer um debate civilizado e respeitoso. Nós vamos garantir, eu peço que seja garantida a palavra do ministro. Por favor. Um minuto a mais no tempo do ministro. Obrigado, presidente. Mesmo essa regra de cálculo, que eu vou detalhar um pouco mais, ela não afeta 64% das pessoas que já se aposentam por salário mínimo. 64% das pessoas não tem nada de regra de cálculo, não tem nada a ver com isso. De novo, uma reforma gradual, uma reforma que protege a maior parte das pessoas e que só é possível porque nós temos uma janela de oportunidade. Questão do trabalhador rural. Isso não está presente no texto, porque não é possível, não é matéria de Constituição, mas o que nós estamos prevendo é adotar para o trabalhador rural algo semelhante ao microempreendedor individual. Uma contribuição de R$ 50,00 por mês. Ao longo da vida laboral do trabalhador, ele teria contribuído 16 salários e receberá durante 18 anos. Não parece exagerado. Não me parece exagerado que alguém contribua 16 salários ao longo da vida e receba durante 18 anos. E mais, com essa medida, nós teremos a possibilidade de identificar o trabalhador rural. O mundo laboral hoje não é dicotômico. O trabalhador rural é rural um dia, no dia seguinte ele pode estar no urbano. Nós precisamos identificá-lo, caracterizá-lo adequadamente. Mas o que isso permitirá que nós tenhamos a oferta para ele dos outros benefícios previdenciários, seguro de saúde, auxílio-doença, todos os outros benefícios que hoje ele não tem, porque simplesmente ele não contribui, não está registrado. Também é verdade que a reforma que está sendo proposta, ela efetivamente é uma reforma progressiva, no sentido que aqueles que ganham menos, como eu já mostrei, eles são menos afetados. E são exatamente aqueles que ganham mais e que se aposentam hoje com menos idade. Esse, sim, é o que serão um pouco mais afetados pela reforma. Começar por esse gráfico, onde nós projetamos o estoque dos aposentados ao longo dos próximos anos. O que eu estou mostrando aqui? A faixa azul são aqueles que estão já aposentados, já estão com o direito adquirido. Eles vão continuar representando a maior parte das pessoas até 2028, onde eu projetei aqui, mas até muito mais. Veja o seguinte, que pela regra nova, pela regra nova, apenas o laranja. Ou seja, daqui a 10 anos, nós teremos 1,9 milhão de pessoas aposentadas pela regra nova. Os outros ou estarão pela regra antiga ou pela regra de transição. Mais uma vez, uma reforma gradual, uma reforma de 20 anos, 20 anos de transição, aos poucos, para ir agregando as pessoas no sistema. Mas nós partimos de onde? Nós partimos de uma situação completamente distorcida. O Brasil gasta hoje 13% do PIB com aposentadoria. 13% do PIB. E temos 7% da população com mais de 65 anos 13%. Quem gasta 13% do PIB? França, já fez reforma. Portugal, já fez. Itália, Grécia, já fez. Não é compatível com a nossa idade. Esses aqui, veja bem, 5%. Eles têm 20%, 21%, 22%. O triplo. O triplo. O nosso ponto de partida é que está equivocado. A população com mais de 65 anos nesses países que têm a mesma despesa que o Brasil é o triplo da nossa. Ou seja, nós temos uma população muito mais jovem e temos a mesma despesa. Evidente que esse sistema no Brasil não está equilibrado. Ele não é nem condizente com outros países. Bom, e o que vai acontecer com o nosso sistema se aprovar da reforma, como nós estamos mencionando? Nós vamos conseguir estabilizar a despesa. Nós vamos conseguir estabilizar. Nós não vamos reduzir. Porque, como eu mostrei, o número de pessoas que vai estar na regra nova é pequeno ao longo do tempo. Então, a despesa, na verdade, vai continuar crescendo. Ela vai continuar alta. O Brasil continuará nos próximos anos sendo um país que vai ter uma despesa com previdência maior do que outros países em nível de desenvolvimento semelhante. Nós não estamos fazendo uma coisa abrupta? É 9% ou 13%? É porque ali tem... Não. É 9% do PIB. Aqui é PIB. Aqui é PIB. Aqui, desculpe, aqui eu tirei... Isso. 13... Desculpe, obrigado pela pergunta. 13% é o conjunto. É o conjunto. É previdência estadual, municipal, regime próprio, regime público, tudo. Ok. Ok. Muito bem. Não, sem problema. Não invalida nada. Não invalida nada. Não invalida nada. Não muda nada. 13% é porque é comparativo internacional. Nos outros países, os regimes são semelhantes. Então, ali, 13% é comparado com os outros países. Eu não vou poder colocar um número nosso lá que não seja comparável. Então, 13% lá é o regime total, previdência total do país, no Brasil e nos outros países. Comparável. É o mesmo número comparável. Aqui, nós estamos falando só do regime, do valor dos benefícios do regime geral. Então, aqui, nós estamos tratando da nossa reforma específica. E o que eu estou mostrando é, nós não estamos aqui tratando de um corte abrupto na previdência, nem nada disso. Conseguiremos, com a aprovação da reforma, uma estabilização das despesas. Não muito mais do que isso. A previdência já representa 54% da despesa. Sem a reforma da previdência, ela vai alcançar 82% da despesa total do país. O que isso significa? Isso não é verdade, deputado Daciso, isso não é verdade. Por quê? Porque nós vamos aprovar a reforma da previdência. E a reforma da previdência nos dará um outro cenário. A reforma da previdência nos dará um cenário distinto, porque é um cenário, ainda assim, um cenário desafiador. Ainda assim, um cenário desafiador, porque a previdência continuará crescendo. Como eu disse, a despesa do regime geral aumenta 50 bilhões por ano. É mais do que o nosso investimento total. O governo federal gasta hoje, ao todo, mais de 720 bilhões em 2017 nós gastaremos com o regime geral, regime próprio, LOAS e BPC. 720 bilhões nós gastaremos esse ano. Isso é muito ou é pouco? A saúde é 100, o investimento é 40, a dívida pública é muito mais do que isso, e isso só está aumentando e continuará aumentando, sem as medidas corretas, continuará aumentando e pagaremos cada vez mais. Por favor, todos terão oportunidade de se manifestar. Teremos, teremos. Todos terão oportunidade de se manifestar. Vamos ouvir o ministro. Eu peço também que os deputados que compõem a base, que também mantenhamos um silêncio durante a exposição do ministro Diogo, que vem aqui, obviamente, com a disposição de fazer sua exposição e depois dialogar, atendendo até no sentido de que não sofra as críticas que já sofreram. Ministro que aqui compareceram, então o ministro está aqui para apresentar a sua exposição e debater, obviamente, mantido a necessária civilidade e respeitabilidade. Então, peço que consigamos avançar com a apresentação do senhor ministro. Reponha um minuto no tempo do ministro, por favor. Obrigado. O ponto, presidente, o ponto, presidente, e demais deputados e deputadas, o ponto que eu estou chamando a atenção é o ponto da composição do orçamento. Nós temos um problema sério hoje no país. Nós temos uma composição equivocada do orçamento. Nós estamos gastando demais com Previdência e de menos com as outras coisas. Independentemente do que seja, digamos assim, a avaliação do ponto de vista de justiça, é evidente que nós não podemos sustentar o país investindo apenas 5% do orçamento. Isso não é razoável. Nós temos que ter mecanismos para ampliar o investimento no país. E esse mecanismo, evidentemente, que é reduzindo as outras principais despesas do orçamento, sendo que a principal delas, evidentemente, que é a despesa com Previdência. Bom, e aqui eu entro na questão do déficit, se tem déficit, não tem déficit, e das questões metodológicas. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, eu não vou... O colega Wilson aqui... Eu não vou entrar em uma discussão de metodologia. Cada um faz a metodologia do jeito que acha que deve fazer. E você vai lá e faz a conta da maneira que você vai fazer. Esse quadro que está apresentado aqui também não é um quadro do Ministério do Planejamento, que nós fazemos lá ao nosso bel prazer. Esse quadro é o quadro que acompanha a lei orçamentária anual, que é aprovada pelo Congresso Nacional todos os anos. Portanto, não há aqui uma discussão de método. Isso aqui é o que está na lei, na lei orçamentária anual, decorrente das disposições evidentes da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da própria lei orçamentária anual. Esse é o quadro que tem todas as receitas e despesas da Seguridade Social. E eu separei, evidentemente, aqui para título de apresentação, a parte da Previdência para que nós vejamos separadamente o resultado de cada parte desse conjunto. Então, nós vemos aqui a arrecadação do RGPS, R$ 358 bilhões, R$ 8 bilhões de rural, R$ 350 bilhões do urbano e a União, R$ 33 bilhões do RPPS. Do outro lado, o RGPS, despesas R$ 507 bilhões, portanto, um déficit de R$ 149 bilhões, concentrado R$ 103 bilhões no rural, R$ 46 bilhões no urbano. O que já também é uma informação importante para o debate, porque durante muito tempo, é verdade, o setor urbano da Previdência, ele não apresentava déficit. Ele, durante muitos anos, foi superavitado. E os servidores da União, RPPS, R$ 77 bilhões de déficit, pervazendo um total, portanto, de R$ 227 bilhões de reais de déficit em 2016 na Previdência. É sempre bom lembrar, incluindo civis e militares. Então, são R$ 227 bilhões de déficit na Previdência, no nível federal. As demais receitas da Seguridade, todos aqui sabem, e quem está assistindo também talvez não saiba, mas a Seguridade compõe, além da Previdência, a Seguridade compõe a Previdência, a Saúde e a Assistência Social. E aí nós temos as demais receitas e as demais despesas da Seguridade, resultando em um déficit de R$ 258 bilhões no sistema Seguridade Social. Mas, bem, vamos compreender. Se nós estamos falando que isso aqui é um conjunto, o conjunto em si já é deficitário. Mas o que está acontecendo ao longo do tempo? O que está acontecendo ao longo do tempo é que esta parte do quadro está crescendo mais do que esta parte do quadro. Ou seja, o aumento da despesa da Previdência, mesmo considerando já esse déficit, ele está empurrando as despesas das demais áreas da Seguridade Social. Não é por acaso que nós temos tido a despesa de Previdência crescendo em percentual no total da despesa da Seguridade. O que é mais preocupante é que não só nós temos um déficit grande no sistema do regime geral, mas ele cresceu muito rapidamente, resultado de uma série de conjunturas, inclusive positivas, que foi uma grande formalização que houve no país nos últimos 20 anos. O país se formalizou enormemente. Então, essas pessoas passaram a se aposentar, a usar os benefícios, os programas de assistência da Previdência, saúde e outros. Então, isso vai pressionando a despesa da Previdência. A mesma coisa, evidentemente, aconteceu com a Seguridade Social. Quando a gente olha o conjunto da Seguridade Social, ele era, de fato, quase equilibrado lá no início dos anos 2000. Era quase equilibrado. Um pouco mais para trás, de fato, era até equilibrado. Agora, ele rapidamente se deteriorou, muito rapidamente e de maneira preocupante. Eu fiz um exercício, porque sei que esse é um tema importante. O que aconteceria com esse resultado da Seguridade Social se nós considerássemos, apenas por hipótese, que não houvesse, não existisse a DRU? Ainda assim, nós teríamos, esse ano, um déficit de R$ 166 bilhões, mesmo tirando a DRU. Quando eu olho o conjunto da nação, eu tenho um déficit no sistema Previdência de R$ 305 bilhões. Apenas os municípios têm um pequeno superávit, mas os estados têm um déficit muito grande. Não é por acaso que muitos deles se encontram em dificuldades hoje. Tem a ver, muito a ver com Previdência. A União, o regime geral e o regime próprio. Portanto, temos déficit. Algumas informações para o debate também. A principal proposta que nós trazemos é a idade mínima. Nessa idade mínima, nós fomos, evidentemente, buscar a referência internacional. Aqui, os senhores veem a quantidade de países que já adotam idade mínima. E não só que já adotam idade mínima, mas todos esses países que têm apenas a barra verde adotam a idade mínima, igual para homens e mulheres. Onde há alguma diferenciação, está marcado aqui em laranja. Então, você vê que países próximos do Brasil, Chile, México, Espanha, Polônia, Irlanda, Portugal, todos já adotam idade mínima e adotam idade mínima acima de 65 anos. idade mínima acima de 65 anos. Nós vamos responder no final aqui as perguntas. Me permitam só, deputado André, me permita só avançar aqui e concluir a apresentação e as perguntas a gente vai fazendo no final. Por favor, vamos permitir o desenrolar da exposição. Podemos seguir adiante? As perguntas nós voltamos, sem problema. Vou seguir adiante. Ok. Nós vamos checar. Vamos seguir adiante? Então, a outra questão importante que nós temos que colocar no debate é a questão de que a maior parte das pessoas hoje já se aposenta por idade mínima no Brasil. A verdade é que, quando nós olhamos aqui, no total, nós vemos 63,8% das pessoas se aposentam com um salário mínimo, 36% das pessoas se aposentam com mais de um salário mínimo. Por região... Por região... Por região... Aqui, na região norte, nós temos quase 90% das pessoas se aposentam com salário mínimo. No nordeste, 85%. Sudeste e sul, menos. Centro-oeste, 78%. 63,8% se aposentam com um salário mínimo. A outra questão que tem sido muito objeto de debate é a questão, exatamente, das regiões norte e nordeste, onde, supostamente, a expectativa de vida seria muito baixa e, portanto, 65 anos seria um exagero. Então, para isso, nós precisamos esclarecer que o que se deve olhar não é a expectativa de vida ao nascer, mas sim a expectativa de vida aos 65 anos de idade. E o que nós temos é que, na região norte, por exemplo, a expectativa de vida aos 65 anos é de aproximadamente 82 anos. Portanto, essa pessoa ficará ainda, em média, 17 anos recebendo aposentadoria. Na região nordeste, um pouco mais, 82,5%, 82,5 anos de vida após 65 anos. Pessoal, vou ter que solicitar que o senhor paralise por um minuto. Os senhores concluam as conversas, nós vamos retomar a exposição. Podemos retomar? Por favor, retome. Aos 65 anos, a história é o seguinte, aos 65 anos, a expectativa é de que a pessoa viva, em média, até 82 anos na região norte, 82,5% no nordeste, 84% no sudeste, 83% no centro-oeste. Então, o que se quer mostrar com esse quadro é simplesmente o seguinte, não é a realidade de que o nordeste está sendo penalizado com essa questão da idade mínima. O que acontece, na verdade, é que o nordeste tem uma taxa de mortalidade infantil alta e que, portanto, ele tem uma idade média de expectativa de vida mais baixa. Mas não é exatamente a pessoa que tem 65 anos, é a criança que tem um excesso de mortalidade infantil e que, por isso, derruba muito a média no nordeste. Mas a média de expectativa de vida no nordeste ou no norte aos 65 anos é próxima da média do país. Bom, aqui era simplesmente para mostrar que, proporcionalmente à média de outros países, a nossa aposentadoria está 1,8 anos menos que a média. Os homens brasileiros vivem 1,8 menos que a média, mas se aposentam 4,6 anos antes. Portanto, nós estamos desproporcional com a média. Se fosse ajustar pela expectativa de vida, nós deveríamos ter uma aposentadoria média, 1,8 anos menor do que os países da OCDE, e não 4,6, que é o que nós temos hoje no Brasil. Esse próximo slide é a demonstração do processo gradual de implementação da reforma. Hoje, quem se aposenta por tempo de contribuição se aposenta, em média, com 54 anos. São as pessoas que ganham mais. As pessoas que ganham menos se aposentam já hoje por idade, que são as pessoas que ganham salário mínimo ou têm muita rotatividade de trabalho. Então, essas pessoas terão que, a média delas vai chegar em algum momento a 65 anos. E, assim também, as pessoas que se aposentam por tempo de contribuição. O que nós estamos mostrando aqui, mais uma vez? É que a reforma que nós estamos propondo não só é gradual, mas ela é progressiva. Ela está exatamente colocando a carga da reforma menos nas pessoas que ganham menos e mais nas pessoas que ganham mais. Para quem ganha salário mínimo, evidentemente que ele vai continuar ganhando salário mínimo. Portanto, a regra de cálculo não afeta, não afeta 63%, 64% das pessoas. E aqui eu coloquei o que é, de fato, a taxa de reposição. A média no Brasil é 81%. Então, não existe uma reposição de 100%. A média é 81%. Com a nova reforma, o mínimo será 76%. Ah, mas a pessoa precisa esperar até 49 anos para se aposentar? Não! Não precisa esperar 49 anos para se aposentar. Completou 25 anos, completou 65 anos de idade, ela se aposenta. Se aposenta ganhando 76%. Isso é pouco? Não, isso não é pouco. Isso é acima da maioria dos países. Muito bem. Na América Latina, apenas Brasil e Colômbia concedem pensões integrais, independente do número de filhos. É um tema também que faz parte da reforma. Só para dizer que é evidente que o Brasil é uma exceção no mundo quando se trata da questão de pensões. A reforma propõe uma gradualização do benefício da pensão em relação ao tamanho da família, que é algo intuitivo, algo também razoável. A questão do BPC também, só para lembrar que a idade já foi 70 anos, durante muitos anos a idade para o BPC era 70 anos, depois baixou para 67%, em 2003 baixou para 65%. E o que nós estamos propondo, de novo, é um retorno gradual. A cada dois anos aumenta um. A cada dois anos aumenta um, até chegar em 70 de novo. Agora, eram 70 anos, lá na década de 70. A expectativa de vida evoluiu enormemente nesse tempo. Não é definitivamente uma coisa absurda que se está propondo. Bom, a reforma da Previdência é o caminho para que nós retomemos o crescimento, é a virada de página que o país precisa, é o divisor de águas do momento em que nós estamos vivendo. Se não for aprovada a reforma da Previdência, nós perderemos aquela janela e teremos que fazer a reforma da Previdência logo ali na frente. Não duvidem. Por que eu digo não duvidem? Porque todos os governos fizeram mais, menos, mais suave, mais duro, mais assim, mais assado. Não é uma questão que se sobrepõe à discussão de justiça ou outra coisa. É uma questão da realidade dos fatos. No final do dia, eu preciso ter lá o dinheiro para mandar entregar para a Previdência, pagar os benefícios. E tudo está demonstrado que nós estamos tendo um déficit elevado na Previdência, na Seguridade Social, com DRU, sem DRU, do jeito que você quiser fazer a conta. A única coisa que você não pode fazer a conta é retirando partes. Você retira partes. O cidadão recebe o salário e tem as despesas. Ele pode fazer uma conta. Ele fala, não, se eu não considerar aqui o aluguel, está sobrando dinheiro. Tudo bem, se você não considerar o aluguel, está sobrando dinheiro, só que você não vai ter onde morar. Aqui é uma situação semelhante. Deputado, só um minuto, só para eu concluir o raciocínio, já passamos. Aqui o que acontece? Aprovada a reforma da Previdência, nós passaremos para um outro patamar de crescimento da economia brasileira, retornando ao potencial de desenvolvimento do país. O mercado, evidentemente, que já vai antecipando as coisas. Os analistas econômicos vão fazendo projeções e já vão, com base nessas projeções que eles fazem, eles já vão precificando. O que eu estou mostrando aqui? O risco país, que tinha alcançado 523 pontos, já caiu para 279. No período de investment grade, nós estávamos em 240. O que eu estou dizendo é, com a reforma da Previdência, com medidas adequadas para o país, nós retomaremos ao nível de risco do período de investment grade e o Brasil, em algum momento, voltará a ter investment grade. Voltaremos a ser considerados um país solvente, um país que tem credibilidade. Com a reforma da Previdência, com credibilidade, com crescimento, com inflação sob controle, nós teremos redução de juros. E o que significa redução de juros? Significa que a dívida, ao invés de ir para mais de 90%, ela vai flexionar e vai se estabilizar. O que significa isso? Menos despesa com pagamento de juros. Menos pagamento de juros, mais recursos para as outras áreas que o país precisa de investimento. Esse quadro, só para mostrar que o pior da economia brasileira já passou, nós chegamos aqui no final de 2015, início de 2016, com a economia caindo mais de 5% no trimestre anualizado. Nós já estamos caminhando para o nível de estabilidade e logo, logo, logo voltaremos para o lugar onde o Brasil deve estar, que é o lugar do crescimento elevado e alcançando o nível de potencial de crescimento da economia brasileira. Bom, vou encerrar por aqui. Muito obrigado. O deputado Arnaldo tinha uma pergunta que eu fiquei de responder ainda durante a... Já entendeu? Obrigado, deputado. Deputado, obrigado. Nós acompanhamos ao vivo da Câmara dos Deputados em Brasília a participação do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, em audiência pública na Comissão Especial da Reforma da Previdência. O ministro destacou que a reforma da Previdência é uma das medidas necessárias para a recuperação econômica do país. Diogo Oliveira afirmou que a proposta é gradual, com regra de transição de 20 anos e preserva direitos de quem já está aposentado ou que já tem condições de se aposentar. Depois de apresentar dados e os principais pontos da reforma, o ministro vai agora debater com os membros da comissão. E mais informações sobre esse assunto você acompanha nas edições do Repórter NBR ao longo da nossa programação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música